Espere Só um pouquinho Que em breve Jesus voltará Siga esta sua jornada Não pare Nem para descansar Nas nuvens Com Ele vou me encontrar Que o abraço eterno Nele vou dar No céu Já não existem mais estrelas Vai serguer a bandeira A bandeira de Deus As flores Já crescem mais bonitas E o rio Jamais secará E as lágrimas Já são passadas Já são passadas Com o abraço eterno Nele vou dar No céu Já não existem mais estrelas Vai serguer a bandeira Nunca mais Nunca mais vai se levantar Uma bandeira Do ramaz A bandeira De Deus Então Tira É, ele vai voltar, o povo de Deus está dizendo, ele vai voltar.